Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Fala do Vido, paródia O Bom de Guerra 2, parte 1. Lá do canal do VoiceMakers, bora ver esse vídeo daquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem. As minhas reações, vocês me pediram para um caramba esse vídeo aí nos comentários. Então só bora ver aqui juntinhos, porque eu gostei da primeira parte, ficou muito da hora. Foi um dos vídeos mais engraçados. E se bobear, eu acho que eu posso falar que foi o mais engraçado deles. Eu não sei, cara, eu não posso estar falando merda, porque eles têm muitos vídeos engraçados. Enfim, mas bora ver se dá aquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então não vai deixando o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reiteza poderosa, a Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o reato. É claro. Depois da vida, valeu-a. ALEXANDRO DE MARIA Isso não dá para começar, não, mano? ALEXANDRO DE MARIA Senhor, nós já me jamos na parede toda, cagamos no trono de Zeus, o negócio tá bacana. Muito bom, já tô indo aí. Reito, se você continuar assim, todo Olimpos vai ficar contra você. E daí, caralho? Você não consegue derrotar todo Olimpos sozinho. Como é? Fala duvido. Fala duvido. Fala duvido. Fala duvido. Duvido. Beleza. Então, Kratos, após Athena falar duvido, se joga para o mundo dos humanos. Porque, de acordo com Kratos, ninguém nunca iria falar duvido para ele. Não, não pode. Cheguei nessa porra! Deviam ter feito muralhas. Agora é ataque um direito! Eu nunca vi uma bola de boliche branca assim! Zuei! Nem vai ver mais! Otário! Atena! Ousa desafiar o deus da guerra? Cadê o tronco? Tá com careca, tá com careca! Entendi! Ih, rapaz, vai alucar por um real! Desce! Vai me parar! Nossa! Oh, senhor nones! Nossas preces foram atendidas! O senhor veio para nos salvar da Tirania dos Espad инт! HAHAHA ahhhh ahhhh só to...quase...bimijando quem jogou isso? Fui mal! Athena! Não se garantiu, não é? Agora eu to fudo Mantei no tronco Passem os homens, perfeito Hahahaha Muito bem, homens! Mantenham a posição! Ele é só um contra um esquadrão inteiro! Ah, da porra daquele mundo! Essa guerra tá feia! Mas poderia ser bem pior! Você irá me pagar! Boada de um real! Ah, é? Você é grande, mas não é dois! Eu sou pequeno, mas não sou metade! Isso é pelas vezes que não me deram meu troco de um centavo! Eu tô lutando contra o dinheiro! Que mundo louco! Que merda, né? Creito Kratos! Tô ocupado! Eu te ofereço a espada... Já falei que tô ocupado! Eu te ofereço a espada do Olympus! Foi essa espada que eu usei para... Não escuta o áudio de mais de dois segundos! Falta isso! Ah, vai cagar! Oxe! É pra eu usar a espada, é? Isso mesmo! Então por que jogo ela lá longe? Jogava aqui do meu lado! Ah, menino! Eu sou o deusão do Olympus! Tenho que explicar nada pra tu não! Caraca, virou o dia! Por que que é tanto que eu a use? Porque é a espada do Olympus! Olympus! Tô de boa! Eu consigo matar o colosso sem ela! Consegue não! Pegue a espada! Ah, tá tranquilo! Não gosto não! Pega a espada, porra! Não valeu! Ai, meu deus! Tu sei o que eu digo é! Ai, meu eu do céu! Ai, meu eu do céu! Tô dizendo mesmo! Tá, menino! Tá! Pronto! Usa ela aí! Pelo bem do Olympus! Eu não vou usar essa porca! Só vou usar porque quero tacar alguma coisa nele! Pera aí! Minha vida! Minha barriga tá diminuindo, Zeus! Explica isso! Eu já volto! Seus! Ai, caraca! Seus! Ousa desafiar o deus da guerra? Eu sou uma besta enjaulada! O alfa e o ômega! O pica de cinquenta centímetros! Nada pode me pegar de ser menino! Caraca! Cadê o tronco? Então o Kratos, abestado como é! Levou um tapa no pé da orelha pra ficar esperto! Ai, caraca! Oxi! Onde é que eu tô? Será que eu estou no reino do Olympus? O Kratos agora! Todo cagado! E mijado! Todo fudido e lascado! Um completo pedaço de bosta! Viu, tá bom! Já entendemos! Já entenderam! Ele se vê sem esperanças! A não ser pegar o poder da espada do... Uma leve páss! Deuses do Olimpo! Só de pensar neles eu vou... Minha roupa! Tô ficando pelado! Oh, meu Deus! A armadura do senhor Kratos! Meu Deus! O que está acontecendo? Tomara que caia a tanga também! Vem! Pelo menos o peitoral tá firme! Que desgraça! Maldito um real! Ai, ai, ai! A partir de hoje só aceito troco em balinha! Uma porrara que ele tomou! Caimbra! Caimbra! O senhor Kratos precisa de motivacional! Vamos, rapaziada! Kratos a espada vai pegar! Ele é bonito de matar! Vai, vai, vai! Deus aguerra! Ele é forte e tem três pernas! Obrigado, homens! Vocês são demais! Quando terminarmos aqui, vamos comer um banquete aqui! De novo esse pombo do demônio! Morra! Morra de uma vez! Deus do Olympus! Você! Sim! Eu! Eu! O pai do Olympus! Eu não, velho! O Lucão ali atrás! Opa, senhor Kratos! Quanto tempo! Fala aí, Lucão! Mais tarde a gente... Presta atenção em mim! Há um Deus do Olympus na sua frente! Beleza! Fica ali no canto! Vou pegar a espada aqui! Ah! Kratos! 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 Você desrespeitou o Olympus pela última vez! Te deixamos virar um Deus! Mas você vem e interfere na vida dos humanos? Isso eu não posso permitir! Mas então por que você deixou de boa o Ares interferir no jogo passado? Que hipocrisia é essa? Né? Né? Ousa questionar um Deus do Olympus? Já chega, Kratos! Você morrerá! Dessa vez não vai ter o Ares pra segurar na tua mãozinha! Você ousa desafiar o Deus da guerra? Vai, senhor Kratos! Acaba com ele! Ih, acho que o Zeus vai vencer, hein? Que que foi que tu disse aí? Então, né? É que o Kratos tá todo fudido! E o Zeus... Olha só! O Zeus é Zeus! O Zeus é Zeus! Ah, é? Vem calar aqui então! Ó o sol quebrado! Ih, caraca! Começou uma pancada ali! Ai! 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 Nossa! Eu prefiro morrer! Tudo bem então! Epa! Calma aí! Se me furaguei! Se me furaguei! Se me furaguei! Não pode atingir um Deus do Alegras com piadinhas de quinta série! Oh... Sabia que o viado é o animal mais curioso? Ué, o viado morreu! Hahahaha! A relationship! Eles continuam desafiando o elevante! Ih, filho da mãe! Ah! Que ciclo! Que ciclo! Eu matei meu pai. Mas eu vou te matar antes que você me mate! Mas então, eu sou teu filho? Não, não, eu quis dizer que eu sou o seu pai O quê? Você acabou de delirar, está ouvindo coisas nada a ver Tudo que eu falei agora há pouco foram delírios da sua mente Ainda bem então Você devia ter me escutado É que eu não... Não dou moral pra quem faz trancinha no cabelo Essas são suas últimas palavras então Não, eu... Tchau Que um tassel legal essa merda O que você tem a dizer, seu otário Você vai mamar por isso Vou gritar teu nome por toda a eternidade até matar Vou sair daqui logo Que coisa nojenta Então, o antigo deus da guerra Foi pego pelas garras do submundo Onde todo mundo vive na seca Palme gostoso Ai, meu, meu, meu... Que que eu vou morar no seu telhão Ai, meu, 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 meu Ai, meu, 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 meu Ai, meu, 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 meu Ai, meu, 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 meu Ai, meu, meu, meu Mas eu hein, sai pra lá, rapaz Não deixei isso acontecer Ih, rapaz Era um garoto Que como eu Matava deuses Tipo titãs Oxi Tô dormindo Silêncio aí Eu sou Gaia A mãe natureza Eu estive te assistindo Todo esse tempo Em todo momento Em todo momento? Sim Tipo, quando eu tava tomando banho Pelado e sem roupa Gaia, tá você, viu? Sim, Kratos, eu vi tudo Eu tô narrando desde o jogo anterior Vixe, você viu a verruga que eu tenho na bola esquerda? Kratos, eu vi tudo Inclusive O potencial De fato, na cama eu tenho potencial Inacredito O potencial para matar deuses Somos titãs E queremos te ajudar Salve Mócalo aqui Tá na hora do pau Cadê o titã bestial? Ué Afinal, onde que eu tô? Estamos na sua mente Mas minha mente é vazia? É, fazer o que, né? Fazer 20 Kratos Vou te dar poder Para que saia das garras do submundo Tô dormindo Oh, sujeito complicado, viu? Esse cara é fogo Bora dar capau nele Boa noite, Bruno Kratos Vou curar seu perimento Te dar poder Podemos contar com você Para acabar com os deuses? Hã Kratos? Essa partezinha chatinha de sair, mano Eu sou as donzelas de respeito Tem direito de ficar com o deus da guerra Zeus Eu voltei dos mortos para te fazer mamar Eu, o fantasma de Esparta O homem sem medo O deus da guerra Zeus Zeus ou Zeus? Qual fica mais maneiro? Português ou inglês? Enfim Zeus Zeus Que susto Agora Acho que vou ter que pedir um Uber Ai, caraca Cara, muito boa Muito boa a redoblagem Como sempre Tá de parabéns aí o voicemaker Tô doido já para a segunda parte Foi muito engraçado esse daqui, cara Muito bom Tomara que eles façam mesmo A continuação do God of War 2 Até o final do jogo Depois do 3 Que eu nunca joguei Gostei muito de jogar o 3 Ainda não joguei Nem sei como é que é O 4 eu nunca joguei Mas eu vi alguns vídeos Inclusive até o Na época do Do DMF também Que ele falou Acho que a respeito Dos erros e tal Enfim, dos pecados O pá Mano, muito legal Tomara que eles façam até Todos os God of War que existem Ai, que delícia Mãe, que delícia Mãe, que delícia Mãe, que delícia Mas eu quero deixar um abraço aí Para todos vocês que são membros Do canal do YouTube Muito obrigado por estarem Me ajudando aí Vocês sabem que Por você ser membro Vocês conseguem ver Vídeos antecipados aí Eu sempre estou colocando Na comunidade Inclusive eu estou compartilhando Lá sempre Na comunidade Do grupo do WhatsApp Tá, você que é membro Você pode fazer parte Beleza E os vídeos E os vídeos que saem antecipadamente Para vocês verem Primeiro que geral Aí, tá E, bom Mesmo que você não tenha Essa intenção somente De ver vídeos Mas você tem a intenção somente De me ajudar Eu já agradeço também Muito obrigado Porque você, ó Me ajuda pra caramba E... Gigi agradece Meu filho Meu filho agradece Pra caralha Gente, muito obrigado A todos Ou só Aguardem mais vídeos Esse link Do vídeo lá Do canal Do Vice Make Estará na descrição Tá bom E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu